Por que ser um consultor Régua Alta? Porque em vendas diretas, poucos são os que se especializam em pele e bem-estar. Isso significa que há um oceano azul de oportunidades nessa área, onde a concorrência é mínima. Eu sou Glória Toledo, esteticista, cosmetóloga e treinadora, e vou guiar você por essa jornada de conhecimento. Seja muito bem-vindo ao Insight Régua Alta. Olá, seja muito bem-vindo a mais um treinamento Consultor Régua Alta. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações e já deixa o seu like, porque o que a gente vai conversar hoje sobre estresse vai ser muito útil para você, mas também para você compartilhar com os seus clientes. Preocupação em excesso causa estresse, gente. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é como lidar com aquilo que não está no nosso controle. Eu costumo falar que a gente precisa pegar do 100% da nossa energia, 95% a gente foca no que a gente pode fazer e faz, executa. 5% dessa energia, a gente foca naquilo que a gente não pode resolver. Foca como? Se informando a respeito e acompanhando para ver o que está acontecendo, o que mudou, qual a variável, mas 95% da sua energia bota no que você pode fazer. Porque dessa forma você toma conta da situação e não fica sendo engolido por ela. Você precisa aprender a filtrar as informações que chegam até você. Tem muita informação ruim rodando por aí, em todos os sentidos, com relação a economia, saúde, política, às vezes até fofoca, né? Alguém vem querer contar para você alguma coisa que alguém falou de você, né? Eu acho isso absurdo, mas acontece. Aprenda a filtrar e também a selecionar as pessoas com quem você se relaciona. Tente estar rodeado de pessoas que sejam positivas, que sejam proativas, pessoas que valorizem as coisas boas que você faz, que tragam à tona o que tem de melhor em você. Porque pessoas que fazem todo o contrário do que isso vão ser pessoas que vão colaborar para que você seja uma pessoa mais estressada e mais negativa também. Com relação ao assunto meu aqui de hoje, também queria falar para vocês que o estresse, ele traz alguns prejuízos para a pele. E por que isso aqui é importante para um consultor régua alta? Porque quando você vai fazer uma avaliação com o seu cliente de pele, de necessidade, você também precisa identificar se ele está passando por alguma situação de estresse, porque isso influencia sim, gente. Quando a pessoa está muito estressada, ela produz o hormônio cortisol muito acima do nível ideal. E esse hormônio, ele traz vários prejuízos para a saúde, mas aqui eu vou falar especificamente de pele, tá? Porque eu estou pensando em ajudar vocês com relação à avaliação para alinhamento de expectativas e decisão de indicação de tratamento, tá? Então, entenda que a pessoa que está muito estressada, com muito cortisol sendo produzido, ela pode estar com a pele mais envelhecida, porque o alto nível de cortisol, ele degrada as fibras colágenas, então ele causa flacidez, aumento da profundidade de rugas, surgimento de marcas de expressão, isso tem muito a ver com estresse sim. Ele também pode aumentar a oleosidade da pele, e o agravante desse aumento de oleosidade, para uma pessoa que tem uma predisposição genética para acne, é que ela pode começar a desenvolver a acne na fase adulta. Então, às vezes você atende uma pessoa que a pele dela está indo super bem com os seus produtos, de repente ela fala para você que a pele dela está cheia de acne. Ah, mas a primeira coisa que você tem que perguntar, amiga, você está passando por algum momento de alto estresse? Sonda isso, porque às vezes ela está há dois, três meses, e aí chega uma hora que pipoca na pele isso, não é num dia que ela teve estresse, que ela vai ter acne. É uma situação consecutiva de estresse, isso pode sim desencadear uma acne adulta, tá? Por fim, o excesso de cortisol, ele pode fragilizar a função barreira da pele. Isso vai favorecer que essa pele desidrate, porque ela vai perder água com mais facilidade, e também que ela tenha reações alérgicas, porque uma função barreira fragilizada, ela não cria uma defesa tão efetiva contra a penetração de agentes externos. Então, por exemplo, uma cliente que nunca teve problema com os produtos, depois de alguns meses começa a ficar com a pele vermelha, coçando, irritada, mesma coisa, sonda se ela não está passando por um momento de estresse. E aí talvez seja o caso nesse momento de mudar o protocolo dela, ou o que eu acho mais legal desse conteúdo é de você lançar luz sobre isso pra ela. Como assim lançar luz? Lançar luz, gente, é dar sugestões pra solução. Não é apenas dizer, nossa, então você tá estressada, é isso. Aí tá o problema. Ok, identificou que o problema ali pode ser sim um quadro intenso de estresse, mas poxa, você como consultor régua alta, precisa ter algumas informações pra ajudar essa pessoa. Vamos ver o que você pode orientar? Olha que legal. Pra ela falar um show pro estresse, tem algumas coisinhas que podem acontecer. Praticar exercícios físicos com regularidade. Às vezes essa pessoa não pratica. É o momento de ela incluir na rotina dela umas três, de três a cinco boas caminhadas todos os dias. Se puder, ao invés de fazer isso na esteira, ser ao ar livre, melhor ainda. Por quê? Se ela for ao ar livre logo cedinho, ela vai captar os raios solares positivos que vão estimular a produção de vitamina D no organismo dela. E a vitamina D ajuda a produzir hormônios do bom humor. Então, isso vai combater a questão do cortisol. Olha que interessante isso. Você tinha essa informação? Se você não tinha, agora você tem. Orienta seu cliente a combater estresse com caminhadas ao ar livre. Isso, inclusive, é muito indicado, gente, pra quem tem depressão, exatamente pelo mesmo motivo. Porque vai produzir mais hormônios da felicidade, tá? Às vezes a pessoa que tá muito estressada, ela pode estar tendo insônia à noite. Ajuda essa pessoa a eliminar esse problema, orientando que ela vá dormir apenas quando ela estiver com bastante sono. Porque aí mesmo que ela não durma, por exemplo, oito horas, que ela durma cinco horas, ela precisou ficar acordada até tarde, quando ela não tá aguentando mais com a colho aberta, ela foi dormir. Só que ela vai dormir cinco horas bem dormidas. Às vezes pro corpo, cinco horas dormidas em sequência é melhor do que oito, interrompendo a cada duas horas com meia hora de insônia, entendeu? Então essa é mais uma dica. Aí a pessoa pode dizer assim pra você, puxa, mas o que eu vou ficar fazendo acordado até meia noite? Vou morrer de tédio. Fala que ali é o momento em que ela tem que investir em boas leituras, em bons conteúdos. O que é uma boa leitura? Livro de desenvolvimento pessoal. Às vezes uma habilidade que ela tá querendo melhorar, ela pode escolher alguns livros ali, ou vídeos, né? Porque a gente fala livro, gente, eu gosto muito de ler, mas também tem muita coisa boa na internet. Canais de finanças, de repente ela quer aprender a investir melhor. Meu, tem muitos canais, Me Poupe, o canal do Tiago Nigro, que fugiu aqui, acho que é o Primo Rico. Depois eu vejo o nome, vou colocar na descrição aqui do vídeo, tá gente? O canal dele também pra finanças é muito bom. O canal da Patrícia Lages. E isso, se a pessoa quer estudar um pouquinho mais de finanças, é uma sugestão pra ela poder ter esse tempo. Ah, então tá, eu vou ter que ficar acordada até meia noite, porque meia noite eu vou estar caindo de sono. Ocupa a mente com coisas boas. Agora aqui vai uma dica de ouro, pra você ajudar o seu cliente a lidar, a identificar os agentes estressores dele e saber lidar com cada um. Ensina essa pessoa a fazer um diário. Como assim? Todos os dias, pega um caderninho desses pequenos, né? E ela escreve ali um resumo do que foi o dia dela. Um resumo. Se eu escrever, levantei, comi tal coisa. Não, um resumo. Quais as principais coisas que aconteceram naquele dia dela? E no final, ela dá uma nota pra aquele dia. Vai ter dia que vai ter nota 10, porque foi um dia perfeito, não teve nenhum problema. Vai ter dia que a nota foi 3, que a nota foi 4, foi 5. O que que derrubou a nota daquele dia? Isso é importante. Ela tem que parar pra pensar. Às vezes a gente é engolido pelo nosso dia a dia e a gente tem dias bons e tem dias ruins e a gente nem identifica por que aquele dia foi bom ou foi ruim. Então, se foi um dia 10, foi um dia 8, foi um dia 9, o que que aconteceu que deu aquela nota pra aquele dia? Às vezes, se é um consultor que tá me ouvindo aqui e vai começar a fazer o diário também, foi uma grande venda, foi um grande aprendizado, foi a conclusão de um curso que ele pegou lá o certificado, não sei, mas ele tem que escrever, ele tem que identificar o que foi bom. Agora, o dia que derrubou a nota, o que que foi que derrubou essa nota? Um comentário que te derrubou? Uma venda que você não conseguiu fechar? A dívida de alguém que sobrou pra você, porque a pessoa usou seu cartão de crédito, por exemplo, escreve. No final de um mês, você vai ter ali, de verdade, um mapinha dos seus altos e baixos. E aí você vai poder focar, sabe aqueles 95% da sua energia? Em todas as coisas que levantaram as notas do seu dia? Você vai falar, meu, eu tenho que trabalhar mais isso, porque isso aqui me dá notas boas no meu dia. E da mesma forma, você vai descobrir o que que tem derrubado você, o que que te dá notas baixas no seu dia. E aí você também vai focar em resolver aquela situação. Às vezes são pessoas que estão te derrubando, elimina essas pessoas da sua vida. Às vezes são críticas que você não está sabendo lidar com elas. Filtra o que pode ser útil pra você, o que não for descarta. O que eu quero dizer é o seguinte, até pra gente lidar com o nosso estresse, a gente tem que fazer um planejamento. E o planejamento aqui no caso, é um diariozinho do seu dia, um resumo e as notas que esse dia teve pra você, e o que te deu a nota alta e o que te deu a nota baixa. O dia que você tirar um 5, é meio a meio, né? O que que equilibrou aquilo lá? Porque se fosse muito ruim, era um 2, um 1. Se fosse muito bom, era um 8, 9, 10. Por que que deu 5? O que que foi bom naquele dia? O que que foi ruim? Que te deu um dia médio, né? Então faz isso, ensina seus clientes a fazerem isso, vocês vão ver como vocês vão conseguir lidar muito melhor com os agentes estressores. E uma dica aqui pra terminar, é sobre você ter um tempo pra você, com você mesmo, fechadinho num quarto. Você pode praticar meditação, ou você pode orar, ou você pode fazer qualquer outra coisa que você quiser, mas aqui eu dei essas duas sugestões, porque é o que o pessoal mais faz, né? Tem os que conseguem meditar, e aí eles vão ter um tempo ali precioso pra fazer toda a sequência da meditação, que eu não sei qual é, porque eu não faço. E tem pessoas que oram, eu oro, eu reservo uma hora do meu dia, logo de manhã cedo, pra fazer esse tempo de oração. Eu gosto, eu tenho uma relação muito íntima com Deus, pra mim ele tá ali na minha frente, eu bato um papo cabeça com ele, com Jesus, com o Espírito Santo, eu fico uma hora, gente, mas olha, eu derrubo tudo ali. Eu agradeço, eu coloco as minhas preocupações, eu tenho desafios, eu peço pra Deus me ajudar e me capacitar. Aí eu tenho um tempo bacana que eu oro por várias pessoas, inclusive todos vocês estão nas minhas orações todos os dias, porque eu oro por todo mundo que vai acessar os meus conteúdos naquele dia, que aquele dia, que aquele conteúdo faça diferença pra aquela pessoa. Eu gosto de fazer isso. Eu me renovo quando eu faço isso. Então, quando eu parto pra fazer a minha atividade seguinte, porque o horário é a minha segunda atividade, eu tomo café da manhã e oro. Depois dessa uma horinha, cara, eu tô beleza pro dia, pra mim isso funciona bem. Descubra o que funciona bem, pra você ficar beleza pro resto do dia, né? Eu tomo café da manhã, eu oro e eu pratico exercícios. Depois que eu começo a trabalhar, tá gente? Então, eu começo a trabalhar só depois das 10 da manhã. O que que você consegue fazer de manhã cedo pra te fortalecer? É 15 minutos de oração? É 15 minutos de meditação? Faça! Porque sem dúvida nenhuma, isso vai fazer a diferença pra você lidar com seus agentes estressores, porque todo mundo tem, tá pessoal? Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo régua alta que eu fiz pra você. não somente pra você usar no seu dia a dia, mas também pra ajudar outras pessoas com essas informações. Se você gostou, deixa seu like e compartilha esse vídeo com amigos, familiares e com seus clientes também. Convido você a acompanhar as minhas postagens na minha fanpage, no meu Instagram e também no blog SOS Glorinhas Clarece. Obrigada por sua audiência, espero te encontrar aqui no canal na programação de segunda a sexta-feira. Tome posse de todo esse conhecimento que eu compartilhei hoje com você e prospere. Deus te abençoe. e não acompanhe theys. E aí Legenda Adriana Zanotto